Música Todos nós temos sonhos. Conquistar a casa própria, sair do aluguel, construir uma sociedade mais justa. Alguns desses sonhos são tão grandes que parecem se levar em direção às estrelas. Hoje vamos falar de Yuri Gagarin, um piloto soviético que entrou para a história como o primeiro ser humano a viajar pelo espaço e dar a volta no planeta. Junto com ele, levou a bandeira do seu país para o lugar mais alto da corrida espacial e tecnológica do século XX. Primeiro, precisamos lembrar que a União Soviética e os Estados Unidos, apesar de serem rivais, se aliaram para enfrentar e derrotar o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, a aliança foi desfeita e teve início um longo período de disputa pela hegemonia e pela liderança global. Cada uma das superpotências se esforçava para mostrar superioridade e assim ter mais influência sobre as outras nações do mundo. É nesse momento em que essas duas nações começam a chamada Corrida Espacial, uma disputa para mostrar quem tinha a capacidade de desenvolver a tecnologia mais avançada para fabricar equipamentos que pudessem voar para fora da atmosfera da Terra, como satélites e espaçonaves. Nessa disputa, havia um recorde que as duas nações perseguiam com muita ambição. Quem iria colocar o primeiro ser humano no espaço? Yuri Gagarin nasceu em 1934, em uma pequena vila da União Soviética, filho de trabalhadores do campo. Em 1950, quando tinha 16 anos, Yuri se voluntariou para a Escola Soviética de Cadetes Aéreos. Ele se graduou na Escola de Pilotos em 1957 e passou a trabalhar para a Força Aérea Soviética. Dois anos depois, em 1959, a União Soviética começou a selecionar pilotos para o seu primeiro programa espacial tripulado. 200 pilotos altamente qualificados da Força Aérea foram inscritos, mas somente 20 foram selecionados. Yuri Gagarin, então com 25 anos, foi escolhido para fazer parte desse pequeno grupo, o primeiro esquadrão de cosmonautas da União Soviética. O plano era enviar um único cosmonauta, que é o mesmo que astronauta, para a órbita da Terra, em uma espaçonave pequena chamada Vostok-1. Ou seja, desses 20 pilotos que passaram mais de um ano se preparando, somente um teria a honra de se aventurar nessa missão. Yuri Gagarin foi o escolhido por dois motivos. Primeiro, era um piloto extremamente capaz e dedicado, que treinava duro e apresentava resultados espetaculares nos testes. Era um dos melhores do grupo. Além disso, Yuri era um homem que tinha origem humilde, e isso pesou muito em seu favor. A União Soviética queria mandar para o espaço alguém vindo do povo, um homem nascido em uma família comum, que pudesse representar bem o seu país. No dia 12 de abril de 1961, a espaçonave Vostok-1 decolou, levando o primeiro ser humano ao espaço. Yuri Gagarin deu a volta completa na Terra, a mais de 300 quilômetros de altura, em um voo que durou exatamente 108 minutos. O seu sonho havia sido realizado. Após se retornar a ação e salvo, Yuri foi recebido como um herói nacional da União Soviética e do Bloco Socialista. Recebeu as maiores homenagens do seu país e viajou pelo mundo para dar entrevistas e palestras. Multidões se reuniam para acompanhar as carreatas em que ele participava. O sentimento do povo da União Soviética podia ser resumido em uma palavra. Orgulho. E não era sem motivo. Eles sabiam que o grande feito de Yuri Gagarin não era uma vitória só dele, mas sim uma conquista coletiva de todos os trabalhadores que haviam batalhado desde a Revolução para construir um país desenvolvido e avançado, capaz de superar tecnologicamente os rivais capitalistas. Yuri Gagarin também sabia disso. Desde a sua primeira entrevista, concedida poucas horas depois do voo histórico, ele fez questão de lembrar que era apenas mais um homem trabalhador soviético, filho de camponeses. Agradeceu aos engenheiros, técnicos e projetistas que trabalharam no projeto espacial. E disse que a conquista do espaço pertencia não a ele, mas a todo o povo da União Soviética. Quem já acompanhou a entrega de um empreendimento do MTST com certeza já sentiu algo parecido. A vitória daquele companheiro que recebe a chave é também fruto de uma luta coletiva. A entrega das chaves é a realização de um sonho construído com muitas mãos. Uma conquista que enche de orgulho todos que participaram dela. Yuri Gagarin disse que cantou uma tradicional música russa enquanto a sua nave voltava à terra. É a mesma música que colocamos no início e no final desse áudio. A gente espera que a história de superação do povo soviético e do primeiro cosmonauta da história sirva de inspiração para a nossa caminhada. MTST, a luta pra valer. Música Legenda Adriana Zanotto